Double Tira a paixão, tem se responder Eu não queria, nunca te escort Me topara sarrolar que chão com a palco ... Meu cara, olheira que pode ser Amém não é um derrote Eu voltei nessa alvação, vamos ver você somar A gente que vem, eu não tinha ninguém Como eu sou, como meu praxivo Ele abre aqui pra morrer, a manila de virar Como lá, eu cantava, a manila de virar Ele sem acreditar, vou tornar a cabeça Mas não valeu, eu não tinha ninguém Como eu sou, como meu praxivo Só pra ver você, cantava Canta de lá, canta de lá, canta de lá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.